Oi, gente! Estamos de volta! Tivemos Ana todo dia em junho, depois a gente teve uma pausa aqui no canal e agora estamos de volta com a programação normal. Vídeos novos segunda, quarta e sexta, meio-dia, tá bom? Combinado? Espero vocês aqui! Hoje eu vou ensinar pra vocês três formas de fazer rabo de cavalo e vou ensinar um truque pra fazer com que ele fique mais longo. Então é um truque, assim, uma dica perfeita pra nós, cacheadas e crespas, que sofremos com o fator encolhimento do nosso cabelo, né? A gente faz o rabo de cavalo e ele fica curtinho. Então é um truque que eu descobri recentemente, postei lá nos meus stories, inclusive se você não me acompanha nos stories, você tá perdendo muito conteúdo exclusivo, muito spoiler, muita coisa legal, então me acompanha por lá. E aí vocês ficaram enlouquecidos querendo saber como que eu tinha feito e agora eu vou contar todos os truques pra vocês. Eu sei que tem muita gente que já conhece esse truquezinho que eu vou fazer aqui, mas fiquem atentas aos acabamentos, aos detalhes, ao jeito que eu vou arrumar, porque é isso que faz toda a diferença no resultado final. Então, bora lá! Então, vamos lá! Eu vou começar separando uma parte aqui da frente, ó, do meu cabelo. Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é a parte que eu vou deixar aqui, ó, reservada. Vou prender ela aqui com um elástico. Ah! Nossa, ficou engraçadinho isso aqui, né? Lembrando que esse primeiro rabo de cavalo que eu vou fazer aqui, ele tem um topete. O próximo que eu vou fazer vai ser o que eu mostrei lá nos meus stories e o terceiro vai ser o mais trabalhadinho, assim, que, enfim, vocês vão ver, tem um charme a mais. Vou dividir também uma mechinha aqui, ó, da lateral. Vou prender com o elástico. Outra mechinha. Ah, gente, uma coisa. Esse é um tipo de penteado, pra mim, pro meu tipo de cabelo, deu mais certo quando o cabelo está num good hair day, entendeu? Porque tem alguns penteados, na verdade, a maioria dos penteados que eu faço aqui, meu cabelo tá num dos piores dias, mega embaraçado, já sem definição, e dá certo. Mas o rabo de cavalo não dá muito certo se o cabelo estiver nas piores, porque o comprimento fica muito exposto, né? Vocês vão ver. Então, hoje eu tô num dia, assim, que o meu cabelo está num bom dia. Eu tava usando ele solto, normal, de boa. Se o cabelo estiver muito num bad hair day, pode ser que você tenha dificuldade, principalmente nessa hora, assim, de dividir as mechas e também no acabamento final. Pronto, fiz essa divisão aqui da frente. Pras meninas onduladas ou que têm menos cabelo, não precisa fazer esse tanto de divisão. Dá pra você fazer só umas duas divisões. Depois eu explico melhor. Eu vou pegar um elástico, né, um rabicó, e vou fazer um rabo de cavalo bem aqui, ó. Agora é o seguinte, eu vou pegar mais um rabicó e vou fazer um rabo de cavalo bem aqui, ó. Não precisa ser muito baixo, senão não vai ficar legal, mas é mais ou menos aqui, ó. Tá muito lindo isso aqui, né? No final vai dar certo. E agora, a gente vai pegar essa parte da frente e vai fazer topete, porque esse é o rabo de cavalo com topete. Esse tipo de penteado aqui é muito clássico, assim, dá pra você usar... Ah, acho que eu vou deixar uma franjinha solta, será? Pera aí, gente, que eu estou tendo uma ideia aqui no meio do penteado. Sim, eu vou deixar uma franjinha solta pra dar uma outra dica aqui pra vocês. Pera aí, vou deixar só desse lado de cá. Aí, o restante do cabelo aqui, ó, da mecha, eu vou dar aquela fofadinha e prender aqui com o grampo. E aí, o restante das mechas, né, as pontinhas, a gente vai ajeitando aqui com as mãos. Tipo, pra fazer essas mechas se encontrarem com o restante do cabelo, sabe, que tava aqui. Aí, essas duas mechas que estão aqui lindas, a gente vai fazer o que com elas? Eu vou pegar um pouquinho desse gel aqui, dessa gelatina da Magic Beauty. Bem pouquinho, gente. Vou até já soltar aqui a outra. Eu vou aplicar um pouco aqui, ó, e um pouco aqui. Até pegar o restinho e já ir aplicando aqui. Aí, eu vou vir aqui. E aí, é nessa hora que você vai ficar atenta. Por quê? Essa mecha é a que vai fazer com que esconda essa divisão aqui, entendeu? Então, você vai vir puxando a mecha, assim, ó, de forma que realmente fique parecendo que é um rabo de cavalo, assim, normal, entendeu? Aí, você vai prendendo com o grampo. O grampo, ele tem que ficar bem escondidinho, tá? É naquele esquema de prender o grampo, assim, pra dentro, sabe? Pra ele ficar bem escondido mesmo. A mesma coisa do outro lado. Eu tinha feito esse rabo de cavalo sem fazer esse acabamento com essas duas mechas aqui na lateral, sabe? Eu tinha feito somente dois rabos de cavalo, mas aqui no meio dava pra ver, sabe? Que tinha uma divisão. E aí, desse jeito, com esse truquezinho aqui da lateral, o acabamento fica bem melhor, sabe? Tô finalizando aqui com grampos. Aí, você vai ajeitando, assim, ó, as mãos, puxando as mechinhas pra desencolher bem. E vou pegar a Curly Gelatine da Soul Power e vou fazer um baby hair aqui, assim, nas laterais. E tá prontinho esse primeiro rabo de cavalo, ao mesmo tempo que ele é mais despojado, né? Porque tem essa franjinha. Dá pra você usar, assim, também num, sei lá, num casamento, alguma coisa assim. Você coloca umas pedrinhas, assim, uns strass e fica perfeito, sabe? Você pode também fazer só o topete, entendeu? Deixar sem a franjinha. E é isso, me contem aí. Vocês usariam? Vocês mudariam alguma coisa? Me contem tudo aqui nos comentários. Vamos, então, pro nosso segundo rabo de cavalo. Eu vou usar essa mesma estrutura, digamos assim. O penteado vai ficar do mesmo jeito. Eu só vou desfazer o topete. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho daquela gelatina da Magic Beauty e vou aplicando aqui nessa mecha. Principalmente aqui, ó, mais rente à raiz. Vou até puxando alguns fiozinhos dessas outras mechas da lateral. Eu vou fazer como se fosse um leve twist. Ó, eu vou pra fazer um twist assim, né? Pra fazer um torcidinho. E aí, eu vou dividir uma parte pra um lado e outra parte pro outro. E aí, eu prendo cada parte com um grampinho. Da mesma forma, escondendo o grampo. Vou refazer o presinho aqui da lateral pra ficar mais firme. Que acabou dando uma bagunçadinha. E vou ajeitando assim, ó, com as mãos pra sempre fazer como se fosse um rabo só. Esses detalhes, assim, ó, de ajeitar, de arrumar, fazem toda a diferença. E tá pronto o nosso segundo rabo de cavalo. Esse aqui, eu acho ele mais básico, mais dia a dia. Foi esse que eu tava nos stories. Fica assim. Pro terceiro rabo de cavalo, eu vou desfazer toda essa parte aqui da frente. Tanto essa mechinha do meio, quanto as mechas laterais. Vamos lá. Tem grampo demais aqui, gente. Prontinho. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou começar dividindo essa mechinha aqui, ó, ao meio. Aí, eu vou dividir aqui também. Vou fazer um coquinho aqui, só pra prender. Pra depois a gente arrumar. E aí, vou pegar a gelatina. Vou aplicar nessa mechinha aqui da lateral. Vou usar a escovinha aqui, pra deixar ela bem firme, né, bem retinha. Aí, eu vou prender a lateral aqui com grampos. Pronto. Aí, essa mechinha aqui que a gente prendeu, a gente vai pegar a gelatina de novo. E vamos fazer uma trança. E aí, essa trancinha, eu vou prender ela aqui. Você pode prender assim também, mas eu acho que assim, mais de ladinho, dá um charme a mais. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembra sempre que essa mecha aqui da lateral, você tem que abrir ela bastante assim, ó. Pra que fique bem com esse acabamento natural. Tipo, como se você tivesse puxado todo o cabelo pra fazer um rabo de cavalo. Então, ela tem que vir aqui, ó, tampando essas partes e aqui também. Pronto. Fiz as duas tranças. Agora, vamos ajeitando aqui com as mãos. Um rabo de cavalo. Obviamente, meu cabelo já tá ficando bem embaraçado aqui em algumas mechas. Porque eu já estou no terceiro penteado, né. Então, o cabelo já vai ficando daquele jeito. E aí, se o acabamento não ficar tão legal, não repare. Que, ó, já tá bem emboladinho. Vou dar aquela retocada no baby hair, né. Que a gente ama. E tá pronto o nosso rabo de cavalo com tranças. Se você tem o cacho mais aberto, ou se você tem menos cabelo, você não precisa fazer tantas divisões como eu fiz. Mas você pode fazer só dois rabos de cavalo assim, que já é uma dica muito legal. Me conta aqui nos comentários qual rabo de cavalo você mais gostou. O 1, o 2 ou o 3. E se vocês fizerem algum desses penteados, me marquem lá no Instagram que eu quero ver. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!